E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar sobre um assunto aqui que eu acho que foi do nosso penúltimo vídeo aqui no canal, e que foi um vídeo em que eu fiz um teste com a personal. Eu chamei a personal pra sair comigo, pra gente tomar um sorvete, e no meio do caminho eu fiz um teste com ela. Um teste onde eu fingi que meu carro não conseguia ligar, um teste onde ela teve que me ajudar a empurrar o Uno. Isso mesmo, ela teve que me ajudar a empurrar essa caranga aqui, rapaziada. E mano, ela se saiu muito bem nesse teste, porque tipo assim, ela ajudou. E o vídeo de hoje é pra falar justamente sobre isso, porque teve uma galera que comentou várias coisas aí a respeito. Teve gente que gostou do teste que eu fiz, teve gente que não gostou do teste que eu fiz. Teve gente que deu algumas outras sugestões, e eu pensei aqui numa ideia muito boa pra mim fazer pra um próximo vídeo com a personal, caso der certo. Que eu vou explicar durante esse vídeo, enquanto eu dou um rolê aqui com a minha XJ6. Já faz um tempinho que eu não gravo um vídeo andando com a XJ, então vamos dar um rolê nela. Mano, essa cor da XJ tá muito louca, né galera? Tipo, mano, mudou demais a moto, e fala pra você, mano, o personal tinha que dar um rolê que não é na XJ6, vocês não acham? Pra fazer ela passar um medinho, rapaziada? Hã? No XJ6, olha isso, mano. Ai, acho que ele ia passar um medinho, hein? Eu sei que é assim, eu vou sair daqui agora e eu vou explicar pra vocês um plano que eu tô na minha cabeça. Assiste o vídeo até o final, porque não é lenga-lenga, eu quero a ajuda de vocês no meu plano, porque eu tenho um plano aqui que talvez eu vou executar hoje mesmo. Então assiste o vídeo inteiro aí pra vocês conseguirem me ajudar, beleza? E não esquece de deixar o like aí, que você deixando o like, eu sei que vocês estão gostando desses vídeos que eu tô trazendo, e eu posso trazer muito mais. Dá pra nós chamar ela aqui em casa, dá pra gente fazer várias coisas, então deixa o likeão, beleza? Vamos ligar aqui a nossa XJ6, ó, já liguei a chave, e vamos dar uma partidinha. Mano, a bicha berra, hein, rapaziada? Cê é louco, tio. Berra demais, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Cê é louco. Vamos dar uma esquentadinha nela aqui então, galera. Antes da gente sair, quero ver o que vocês vão achar da minha ideia, quero ver o que vocês vão achar do meu plano. Então assiste aí pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, sem mais delongas, perdiu acelerar o XJ6. Bora lá, causar mais um pouquinho na rua, né, com o XJ6, enquanto a gente resolve esse assunto aí da personal. Bora lá. Galera, de vários comentários que eu vi sobre esse vídeo que eu tô falando, muitos eram que eu não devia ter feito o teste que eu fiz aí com a personal. E, mano, ao meu ver, eu não acho que eu fiz errado em fazer esse teste, rapaziada. Porque a gente não sabia qual que seria a reação dela. Como a gente viu que ela é uma pessoa gente boa, uma pessoa humilde, acaba dando aquele negócio, né. Poxa, mano, não devia ter feito esse teste, devia ter feito alguma outra coisa. E eu acho que foi bacana, sabe, pra gente descobrir da parte dela, né, mano. Porque vai que já pensou se um dia eu chamo ela pra sair de Uno e o Uno realmente estraga? Porque já aconteceu, tá, rapaziada? Já aconteceu muitas vezes do Uno estragar, né. Vocês sabem que carro velho estraga, né. E pode acontecer na vida real, mano. Sem ser trollagem que ela vai ter que empurrar o carro. Então, né, teve que fazer esse teste, tá ligado? Ela passou no teste e se mostrou ser bem humilde, né. E teve outra galera aí que comentou que eu devia namorar com ela, que eu devia ter algo com ela, né, rapaziada. E aí é que eu falo, mano, vocês têm que ir com calma nesse pensamento, sabe. Porque senão a rapaziada quer que eu namore todo mundo, gente, né. Quando eu me enfiro a rapaziada, eu me enfiro a vocês aí que estão comentando nos vídeos, estão acompanhando, né. Eu acho que o sonho de vocês é ver eu namorando alguém. Então, muita calma, que eu acho que esse dia um dia chega, mano. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, né, porque vocês sabem que eu sou feio. Então, não é tão fácil assim, né. Outra coisa que, tipo, comentaram, né, foi que a gente tinha que parabenizar ela, fazer uma surpresa pra ela. E eu acho que eu concordo, viu, rapaziada. Então, eu tava pensando em fazer um vídeo, né. Agora é a hora que eu vou falar o que eu tava pensando em fazer aqui. E vocês veem que vocês me aprovam aí de fazer isso. Outro dia, eu tava conversando com ela. Ela falou que curtia muito andar de roller, tá ligado. Que na infância dela ela andava bastante roller. E por não ter um roller, ela acaba não andando mais, né. Porque ela não tem um roller. E eu tava pensando em fazer um presente pra ela, rapaziada. O que vocês acham, mano. Vocês acham que seria uma boa ideia parabenizar ela dando um presente, sabe. De repente, né, a gente já viria até a cara dela na reação, né, mano. Ganhando um presente. Eu não sei, mano. É uma suposição, uma ideia que eu tenho aí. O que vocês acham? Comenta aí pra mim, sabe. Ou vocês acham que eu devo fazer mais testes. Eu não sei, mano. Se fazer mais testes, se precisa, tá, galera. Não sei se precisa, mano. Porque ela foi bem de boa, né, mano. Ela ajudou a empurrar o uno, tá ligado. E eu apertando o pé no freio. E ela empurrando o uno. Então, tipo, ela é firmeza, mano. Isso aí não tem o que falar. Nós vimos que, tipo assim, que ela é firmeza mesmo, né. Não é qualquer mulher, assim, que ajuda a empurrar o uno. Por isso eu pensei em dar, de repente, um presente pra ela. Algo assim que ela goste. Pelo que ela tinha falado dessa paixão de andar por roller, né, mano. De andar de roller. Eu achei que talvez seria bacana. Não sei, mano. Não sei. É só uma suposição, né. A ajuda de vocês aí comentando é muito grande. Então, vou pedir a ajuda de vocês aí nos comentários, né. E eu acho que, de repente, a gente poderia fazer alguma outra brincadeira com ela, mano. Eu acho que a zoeira não pode acabar por aqui, né, rapaziada. Até porque se vocês querem ver mais vídeos aí da gente, eu vou ter que fazer vocês da risada, né. A gente vai ter que fazer vocês da risada. Então, eu preciso pensar bem, elaborar muito bem aí o que eu vou estar fazendo, né. Eu vou ter que elaborar muito bem. Mas, a princípio, eu acho que, tipo assim, pra pegar leve, né. Pra pegar leve, pra não achar, assim, que a gente tá zoando com a cara dela. Eu acho que talvez essa do presentinho seria uma boa, mano. O que vocês acham? Vocês acham que eu deveria dar outro tipo de presente? Vocês acham que eu não deveria dar presente? Vocês acham que o que, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí pra mim, mano. Sério, comenta muito, rapaziada. Eu quero saber o que vocês querem ver que eu vou estar de olho, beleza? Mano, XJ tá um berrante, né. Tenho que chamar também pra dar uma olhada de XJ. E é isso, né. Deixa aí nos comentários, mano. Vocês acham que tem que ter mais teste? Eu sei que, assim, que eu curti, tá ligado? Né, ter conhecido essa personal aí. Não vejo a hora de poder treinar, galera. Eu não tô conseguindo dar início nos treinos. Por quê? Por causa dos horários da academia aqui na minha cidade. Geralmente eu termino meus trampos aqui do canal. É final da tarde, né, mano. Já anoitecendo. E a academia tá fechando às oito, galera. Então, tipo assim, não dá tempo de eu ir pra academia, mano. Porque eu preciso, tipo, terminar todas as coisas aqui. Reterizar vídeo, né. Ver capa de vídeo, pensar em vídeo. E acaba sendo pra ir até mais tarde. Então, por causa dessas restrições que tá tendo na cidade. Eu não tô conseguindo voltar a treinar. Mano, é complicado. Porque, tipo assim, aqui na minha cidade. Agora, os restaurantes, bar e tudo. Tá tudo liberado até às oito. Mas a academia é até às oito, mano. Isso não faz sentido, tá ligado? Mano, eu sou super a favor da volta dos restaurantes e dos bars, tá ligado? Até porque eu curto uma revoada. Mas as academias tinham que ter voltado, né, rapaziada? Poxa, academia é um negócio assim que faz bem pro corpo, mano. Faz bem pra saúde. Então, tipo assim, a academia que é um negócio mais de boa. Até às oito, mano. Aí quebra as pernas, né, mano. Ainda mais pra mim que tá gordo, né, mano. Aqui as roupas, tudo encolhendo. As roupas tá ficando tudo apertada, tá ligado? Então, tipo, eu preciso voltar urgente, mano. Preciso voltar urgente. Vocês não fazem ideia do jeito que eu tô querendo aí. Voltar aí pra academia, tá ligado? Pra voltar a fazer os treinos. Voltar a dar aquela secada, né. Tava gordinho, né, mano. Tava gordinho aí em 2020, começo de 2020, quando foi treinar. Mas tava com 90 quilos. Mas foi pra 63, 64, tá ligado? Mano, foi um mega emagrecimento assim, tá ligado? O cara não esperou o piazão da moto. Tava me trancionando. Nossa, sério. Nossa, eu tô ansiosaço, mano, pra voltar a treinar. Agora, falar pra você uma coisa que eu gosto é de corredor de moto, hein, rapaziada? Nossa, tirou... Olha isso. Ah, moleque doido. Rapaziada, pior que eu não posso nem acelerar muito assim, mano. Porque senão o YouTube vai desmonetizar o vídeo, mano. Não dá nem pra acelerar, tá ligado? Então, vai ter que ir na manha. Mas vai causando mesmo. Nossa, eu queria mesmo. Era que voltasse tudo, tá ligado? Pra mim, naqueles fluxos das antigas. E de XJ, não. E é de R8, tá ligado? E de Chevette, de Uno. É causar, galera. E aconteceu tudo isso aí no último ano, né, mano? Esse negócio de pandemia. Ferrou aí com nós no rolê. É, ferrou, né, mano? Não dá pra nós ir dar aquela causada. Pensa. Indo lá no fluxo das universitárias agora, de XJ, aqui, ó. E, mano, podia estar a muvuca que foi, rapaziada. Que eu ia, hein, mano? E eu ia, mano. Ia ser muito da hora. Dava pra contratar até um segurança, qualquer coisa, mano. Pra não ter problema, igual aquela vez lá que teve do cara que tortou a placa da TODAY, né? Geralmente louco demais também, né? E daquela muvuca lá sozinho, mano. Sozinho, apavorando tudo. É complicado. Os caras se juntam ali, os invejosos ali. Eles fazem uma maldade ali. É doipalito, né, mano? Mas eu tava dentro, mano. Se tivesse, eu tava dentro. Por isso que foi acabando, tá ligado? Os fluxos das universitárias. Primeiro foi acabando que foi esgotando mesmo. A própria prefeitura aqui da cidade foi cancelando a festa, né, mano? Porque você tava atrás de uma festa clandestina. Nem... Não era nem clandestina na parte do... Da pandemia. Era clandestina, tipo, por ser na rua, tá ligado? Por causar aglomeração na rua. É... Sujeira e tal. Por isso que era proibida. Então, acabou dando uma diminuída nesse rolê. Mas, tipo assim, não acabou de vez, né? Tipo assim, os universitários em Londrina é louco da cabeça de tudo. E... Mano, os caras atacavam a festa do mesmo jeito, mano. Tá ligado? Só diminuiu um pouquinho. Então, velho, na hora que voltar tudo isso vai dar pra gente fazer bastante coisa. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra casa, né? Vou ler os comentários de vocês nesse vídeo aqui. E vou atrás, mano, de fazer alguma coisa aí pra gravar com a personal. Então, vocês me ajudem aí nos comentários. Vou estar lendo comentários aí de todo mundo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E eu fui. E eu fui.